E aí, pessoal, eu sou o Renan e olha só, eu tô aqui na Fazendinha Vortex, que é a série que mais mou no canal E agora vai bombar ainda mais, sabe por quê? Como vocês viram no título, olha só quem tá aqui É o meu irmão Ronan, pela primeira vez ele tá aqui no mapa comigo jogando a Fazendinha Vortex E galera, só o seguinte, deixa eu adiantar aqui uma coisa pra vocês Apenas eu vou narrar esse vídeo, o que acontece? Como muita gente tava sabendo, a gente comprou outro computador, a gente comprou o jogo original e tudo mais Só que tem um porém, como os dois computadores estão no mesmo quarto, por enquanto, não dá certo as duas pessoas falarem Porque o microfone fica interferindo um no áudio do outro Então para não ficar uma confusão e a qualidade não vai ficar muito legal Eu digo isso porque a gente já fez alguns testes, apenas eu vou narrar Mas isso aqui só vai ficar por pouco tempo, porque é o seguinte Eu já tô agilizando um outro cabo de rede pra poder colocar os dois computadores separados E assim ficar melhor pra gente jogar Sendo assim, não é estranho, porque em breve o meu irmão também vai falar aqui Beleza, pessoal? Então vamos lá É o seguinte, é como o meu irmão já tá aqui no jogo A gente já tem jogado, eu já tenho passado alguns itens para ele Só que agora eu vou passar os itens mais tops que eu tava usando Que é aqui, olha só Vou passar o peitoral diamante Eu usava esse peitoral antes da elytra Vou passar aqui o capacete diamante, a calça e a bota de diamante É um kit praticamente full diamante E além disso também tem a espada e o arco Olha só que legal A flecha, eu acho que eu já tinha passado pra meu irmão Acho que ele já tem flecha, né, Rolando? Pronto, show de bola E galera, nesse vídeo aqui a gente vai ter que fazer algumas coisinhas Que é o seguinte, olha só Ele já tá preparado pra tacar Cara, vai ser muito legal agora que eu vou ficar gravando com meu irmão Isso é show de bola Só falta a gente ter um microfone Mas enfim, pessoal Vamos já aqui para o objetivo do vídeo É o seguinte Eu fiz todas essas casas aqui Ah, tem um detalhe Deixa eu passar aqui o alimento também pra o meu irmão Pega essa cenoura dourada toda E show de bola É o seguinte Como eu tava falando, a gente vai ter que fazer algumas coisas Que tinham ficado incompletas Que é o seguinte Aqui na casa, como vocês podem ver Essas casas aqui da vila Não tem nada E a gente vai tentar colocar pelo menos uma cama E um carpete aqui pra fazer uma decoração bem legal Se bem que é pequenininho Olha só, duas pessoas aqui na casa Fica muito apertado Mas de qualquer maneira é interessante decorar esse ambiente aqui Então vamos lá, Rolando Olha só, fecha aí Como eu tenho o Elytra e o meu irmão ainda não tem Mas em breve a gente vai lá matar o Ender Dragon Pra ir na Ender City Opa, já saiu daqui Aí como ele ficou com a carinha triste aqui Como apenas eu tenho por enquanto O meu irmão vai ter que ficar com o meu cavalo Que é o Fácee Como a gente ainda não pode voar Pelo menos o meu irmão não pode A gente já vai começar uma corrida aqui Lá para o nosso Para a nossa casa Então vamos lá Porque os mobs já vão começar a surgir Então vamos correr por aqui Rolando chega aí Rolando chega lá primeiro Cadê eu tô? Olha só Vamos bem Valendo a corrida já Chega lá Vamos ver quem vai chegar primeiro Eu acho que eu vou te passar E é o seguinte pessoal Pela primeira vez A gente vai estar dormindo aqui nessa casa Essas camas estão aqui há um tempão E agora sim Estão sendo usadas por nós Então vamos curtir lá aqui E o dia já vai amanhecer E agora sim Rolando Vamos lá trabalhar Vamos ir direto aqui Pegar o Flash Opa, tem um mob aqui Olha só Tem uma aranha Tem uma aranha aqui Deixa eu ver se ela vai me detonar Cara, eu tô com fome Agora que eu tô vendo Mata ela aí Pronto, show de bolinha Rolando já começou estreando Matando a aranha E Rolando Vamos lá pegar o Flash O Flash fica aqui Na minha recriação de um bioma Olha Ih, tem um enderman aqui Vou matar esse enderman Espera aí Ele tá roubando o bloco daqui Vé Mata ele aí Mata ele aí Mata ele aí Ih, canado Detona ele Detona ele Caramba, ele só quer me atacar Ataca as pernas dele Ele vai me matar Cara, eu tô com medo aqui Mata, mata ele aí Pronto Que enderman trabalhoso Dropou a pérola dele A pérola caiu Acho que não Não caiu não Mas enfim Sem mais enrolação Vamos finalmente pegar o Flash E pronto pessoal A gente tá chegando aqui Na recriação do bioma Que é onde tá o Flash O Flash Esse cavalo aqui Que eu usava bastante Na série Só que depois que eu consegui Elytra Que é essa asa aqui E o que acontece Eu não tenho usado mais o Flash E ele tá praticamente aposentado E quem vai ficar com ele É o meu irmão Cara, o Flash O Cavalo Muito legal Ele já me ajudou bastante Aqui na série O legal dele é que ele é muito rápido E na boa Ele dá um salto Olha só o salto dele Cara, parece ser um atleta E vamos lá, Ronda Vamos lá, olha só E é pra começar A gente vai ter que pegar alguns itens Os itens serão o seguinte Vamos logo aqui Olha, pegar a tábua A tábua aqui Fica me seguindo Como eu tô com a Elytra Cara, eu tô quase caindo aqui O meu mapa atualizou Ele ficou com esse abismo aqui Tá perigoso Depois eu vou ter que tampar ele Então vamos lá Deixa eu já passar aqui E vamos lá no armazém Pegar os itens, olha só A gente vai ter que pegar um pouquinho De tábua Consegue me seguir, Ronda? Cadê, Ronda? Pronto Olha só Ele tá me seguindo aqui Cadê, cadê você? Deixa eu ver Olha lá, ele contou, Dara A gente vai ter que vir aqui No meu armazém Porque aqui no armazém Tem vários itens Que já estão prontos Só pra gente pegar Isso aqui tudo são Separadores automáticos A gente vai ter que pegar o seguinte Eu vou ter que pegar aqui Um pouco de madeira Cadê o Ronda? Tá chegando aí, Ronda? Pronto, meu irmão tá chegando Cadê? Chegou Olha só A gente vai ter que pegar Alguns itens aqui, Ronda Pega um pouco de madeira Pode ser de qualquer Dessas cores aí Pega a madeira E eu vou lá no meu Na minha farm de lã Pronto Vamos lá na farm de lã Sabe como é o caminho, né? É só seguir aqui direto Vamos lá Eu vou sair por aqui Vamos ver que chega lá primeiro Mas tem nem comparação Com o Elytra Mas eu vou na corrida Aqui por enquanto Cadê? Cadê o Flash? Deixa eu ver se vai passar de mim Ah, lá vai Lá vai Passou, passou Agora o cara vê quem manda Pronto Eu tenho que controlar Na farm de lã E pronto, pessoal Eu cheguei aqui na minha farm de lã E cadê? Olha só O Ronda tá chegando agora Com o Flash Olha só o salto Que o Flash dá Segura o espaço aí Pra ele dar um salto É muito alto E beleza Aqui só tem um problema Nessa região Como essa farm aqui É muito grande Ela, cara Ela deixa o jogo Muito lento Mas enfim Ronda Pega a lã aqui Pega essa lã mais clara Essa aqui no meio E pega a lã vermelha A gente vai fazer Pelo menos Algumas camas Aqui no jogo Beleza? Tu pegou quantas tábuas Só pra eu ter uma noção Ah, então a gente tem Bastante tábuas aqui Para fazer as camas Então eu vou fazer o seguinte A gente vai ter que dar Outra dormida aqui Porque tá caindo a noite E a gente tem que trabalhar Lá naquele local É de dia Então vamos pra lá Vamos chegar lá E dormir novamente E pronto, pessoal Amanheceu aqui Já está de dia no Minecraft E agora a gente vai ter que Trabalhar de forma rápida É o seguinte, Ronan A gente vai ter que fazer Algumas camas Deixa eu pegar o Flash Aqui rapidinho Quanto tempo que eu não ando Nesse cavalo É o seguinte Passa aí a tábua E a lâmpada Eu vou preparar Algumas camas aqui O legal é que Depois da atualização Do Minecraft As camas agora Estão coloridas Então o que acontece A gente pode colocar Aqui dessa maneira As lãs E aqui se colocar as tábuas Olha só Como a gente vai ter A cor da cama Vai ser a cor da cama Dessa maneira Aí nós vamos ter que fazer Pelo menos Eu acho que são Seis camas Como eu já fiz uma Vou colocar cinco aqui Cinco aqui E cinco aqui E prontinho Fiz aqui a quantidade De camas Que eu estava querendo Agora eu vou ter que fazer outra coisa Que é a cama na cor vermelha Ronan Eu vou passar aqui Essas camas na cor azul Eu vou jogar aqui no chão E tu vai pegando Prontinho Pega ela aí Ah e tem outra coisa A gente esqueceu De pegar o carpete Pega pra mim o carpete Por favor Pega na mesma cor Azul claro e vermelho Ok? Vai lá naquela Na minha farm E lá vai ele Show de bola Enquanto eu estou Quando eu estou indo pra lá Eu vou terminar De fazer aqui As camas Vou ter que colocar aqui Olha só Seis blocos de lã vermelha Mais seis aqui E mais seis aqui E beleza pessoal Mais seis camas Aqui pra conta Deixa eu ver se fiz todas Fiz sim E olha só Ronan está ficando meio bugado Aqui Ele saiu Ele foi lá Mas o personagem dele Ficou aqui Mas eu acho que isso é problema Da internet Mas enfim Cara esse baú está lotado Falar em baú Eu vou ter que fazer Alguns baús aqui É verdade Eu acho que vai ficar Melhor pra decoração Então eu não sei Se faço baú Ou bancada de trabalho Quer saber? Deixa eu ver Eu vou fazer baú E bancada de trabalho Vou fazer os dois Aí eu vejo como é que fica Lá no espaço Prontinho Vou fazer aqui Dois baús E vou fazer aqui Algumas bancadas de trabalho Vou fazer duas também Apenas duas Depois eu faço mais De acordo com a necessidade E bem Ronan assim que você Acabar de pegar Ah já está chegando Caramba Ronan já está tendo ali Olha Legal Eu vou te encontrar Lá naquela parte do bioma Ok Na vila Ele está chegando aqui Olha Chegou Show de bola O Ronan já está aqui E é o seguinte A gente vai ter que começar Essa parte decorativa agora E beleza pessoal Eu e meu irmão A gente já está aqui E é o seguinte Para começar a parte decorativa Ronan vamos começar A decorar aqui Olha só Essas aqui são as casas Que ainda começam a decoração Mas usa aqui a cama vermelha E não faz o seguinte Eu vou colocando a cama vermelha aqui Olha só Eu vou colocar uma cama vermelha Aí você vai colocando também A cama azul Só que lá naquelas outras vilas Beleza Eu vou cuidar das vilas desse lado Cuida das vilas do outro Porque esse azul combina mais Com aquele branco neve Beleza Então pode deixar que esse lado Eu faço E você faz o outro Ok O lado é esse aqui Olha só Esse aqui eu acho que combina mais Com a cama de cor azul Então vai colocando uma cama Em cada casa Que eu vou colocando Uma cama em cada casa Aqui desse lado O ideal depois Eu acho que eu vou colocar Deixa eu fazer aquele teste aqui Eu vou pegar o baú E vou pegar a bancada de trabalho Vou deixar a bancada de trabalho aqui Eu acho que combina mais com a bancada de trabalho Não sei Deixa eu fazer o teste aqui com o baú Vou colocar um baú aqui E uma cama aqui E combina de qualquer maneira Mas eu acho que com a bancada de trabalho Fica ainda mais legal Então vou deixar assim por enquanto Vou deixar com essas estruturas Mas depois eu acho que vou fazer Uma bancada de trabalho Para colocar em todos Que eu acho que combina mais Vai ficar mais bacana mesmo Enfim Vamos fechar essa porta aqui Deixou tudo aberto E agora Deixa eu pegar as camas restantes Vamos ver aqui Vou guardar aqui Prontinho E só falta esse aqui E agora eu vou ver lá o trabalho Que o meu irmão fez Vamos ver se eu aprovo Já acabou Caramba Foi rápido Deixa eu ver aqui se ficou legal Pelo menos eu acho que vai ficar bacana aqui o contraste Deixa eu abrir Ah, ficou legal a cor Eu acho que essa cor aqui ainda é melhor Do que aquela cor mais escura Ficou bacana E show de bolinha Ai galera Deixa eu só mostrar outra coisa aqui Eu só vou mostrar agora de forma rápida Mas no outro vídeo Que a gente vai poder realmente aproveitar Eu e meu irmão Como a gente está fazendo os testes aqui Antes de gravar A gente fez um plano aqui A gente colocou um plano em prática Que é essa passarela aqui De gelo Na boa Eu notou um barquinho aí Olha só Eu vou colocar um barquinho aqui Galera Isso aqui é muito legal Como você sabe O barquinho, o bote Ele desliza muito rápido aqui Nesse gelo E na boa Olha só o caminho que a gente fez Demorou muito, muito tempo Mas a gente conseguiu concluir Agora que são duas pessoas aqui no mapa Fica muito mais legal Cadê o turno? Deixa eu ver onde é que ele está Eu vou tentar te contrair Eu vou começar aqui no Drift Olha só Olha o batido ao encontro Caramba Buguei aqui na parede Mas bem pessoal É o seguinte Só no outro vídeo Que a gente vai realmente aproveitar isso Porque eu acho que esse vídeo aqui já ficou bem longo Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu sei que muita gente estava ansiosa Para a gente começar a gravar junto E a gente começou as gravações E a tendência agora é melhorar Cada vez mais Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixe aquele like Se não é inscrito no canal Clique em inscrever E também ative o sininho Para receber as nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!